E aí amiguinhos seja bem-vindo novamente ao nosso canal como se fala essa bagaça hoje estaremos fazendo o tutorial aqui do nosso cartuço volta mesmo para ajudar aqui essa bagaça aqui vamos vir rapidinho aqui galera desculpem é por causa que é um remer então vamos usar o nosso guia aqui para poder limpar essas armadilhas deles se não já sabe o bicho fica um diabo com aquelas três armadilhas aqui na frente então falar um pouquinho aqui do cartus certo foi um desafio da morte a sua passiva o cartus desafia a morte e depois que quando ele morre você ainda durante 7 segundos você pode tirar qualquer habilidade sua muito bom você dá aquele last hit que faltou para aquele miseravão que te matou morrer então você vai ter 7 segundos para poder destruir aquele cara matar sua raiva soltar sua ira em cima deles a primeira habilidade que vai pegar o que o devastar o custo de mana dele é muito baixo 20 apenas o tempo de recarga muito menor ainda é menos de um segundo então a gente vai utilizar isso muito para poder farmar e ficar pokeando nosso inimigo muito bom e isso contra o inimigo vai ser fundamental fundamental eu disse para poder segurar a sua lei você vai ver que mais adiante a gente vai conseguir falar muito mais do que o homem aí você precisa para falar barraninha mas rapaz que aqui cara ficar exagerado tá falando que vai conseguir o que eu não estou mentindo eu estou falando a verdade olha aí ele só quer me porque aí você farmando a ideia do jogo é essa tem uns cara que fica querendo só dando um pouco que no início do eu vou botar um level 1 você só faz farmar cara ó e nunca temo ó e a venha ele para cima ó e bom tá bom tá bom e deixou de farmar tá de um lado e do outro parecendo uma barata com o outro e levando todas as armas livre dele e farmando os minis dele de boa a próxima habilidade que a gente vai pegar o nosso e aí é porque eu é é vai estar dando dano área é muito legal o único problema dele é que rouba uma mana absurda ó e ganhar mais uma mana não vai embora eu mostrei para vocês hoje a mana toda a mana vai embora vocês perceberam que eu só tô indo na armadilha dele leva a armadilha e depois eu volto a farmar porque aí o que acontece ele não vai formar em seguida a gente vai pegar o W o W é o seguinte ele vai criar uma barreira e os inimigos passarem por essa barreira vai ter sua velocidade diminuindo e a resistência mágica também vamos mais aqui galera então vamos voltar aqui né como eu falei eu tô falando sempre que eu peguei um cristal lá de mana dois potinhos na lagoa de mana um potinho de HP e só na armadilha sempre vamos focar no nosso ok viu galera a habilidade é que a gente sempre vai estar o fã e aí e vamos lá agora e boa é nosso que a gente pular nele pulei o trechê e da minha área arrasa safado na hora que eu soltei o era para ter soltado o é antes cara vacileira nossa aqui mas foi boa o jogo jogou muito bem se eu tivesse soltado 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 o W antes a gente teria matado essa aqui era nossa mas devem se aproveitar que ele tá lá adiantado nossa vamos lá base o potinho de HP vamos voltar aqui para batalha galera vamos aqui de volta nessa bagaça o miserável ficou aqui falou eu não vou bater não aquele fato foi barato vai ficar aqui a coisa vai formar fica aí se você continuar aqui você vai morrer eu tô logo avisando quer ficando aí você é miserável né tá bom vamos ver quem ri por último não é porque é retardado não é porque ri melhor mesmo só no farm e aí colocou duas armadilhas juntos sabendo que eu uso o V de longa e tô dando dano em água então muito bacana valeu assim você me ajuda fica mais fácil destruir suas armadilhas e aí o inimigo foi eliminado a salvação agora só na armadilha dele na qual qual vai fazer ele quer encontrar o que é que é que é que é uma armadilha só na armadilha para não deixar ele farmar pronto e aí quando você recua ele continua safado se fosse outro inimigo você também teria um desportamento sempre que você puder foqueando ele de longe lá mesmo peguei minha ult a ult do Kratos é bem bacana galera quando você ult ele dá dano em todos os inimigos não importa o que ele fez porém é muito fácil de parar o chuteiro por isso que muitas pessoas gostam para o trabalho do passado dele agora já era já era dano em área ok ok o que eu falei se ele for ele morre se ele não for ele morre está morto então minha útil a galera gosta muito de usar depois que morre ou também assim porém vou recuar você olha se tem alguém para você dar um KS que é o KS aqui para mim é o champ que dá mais KS no jogo é o tá mais ladrão de Kio aí a gente sempre que você puder você olha se dá para dar SKS ou roubar essa Kio ajudar seu time fechamos a lagrimazinha e vamos pegar mais um cristalzinho aqui para depois fechar aquele item que vai ajudar a gente a sapatilha para poder ter uma velocidade maior se rolar um tempo que você tem uma sobrevida a facilidade de fuga ó rolando a treta lá embaixo vamos ver não dá aqui ou é aqui mesmo que eu vou olha aqui onde que eu vou eu não gostei e os imortais double-kill haha as caras ficam um puto da vida puto e pegar esse bloo aqui valeu o cara legal que foiолivo Não foi mais uma vez que você pegou 2 assistências. Antes de morrer, antes de ficar vivo com 2 assistências, do que morrer sem nada. É isso aí, gata. A assistência é da Gold. Isso aí, boa mano. Vamos ver daqui. A gente aproveitou que estávamos ali. Um Blue. Oxi. Como é que está a matura aqui? Não sei não. Eu acho que esse reme ainda deve ter ganho essa maldita Inhot. Fica dando um monte de skin de graça pros caras. Os caras vêm pra poder cruzar a skin, testa-se, pra acabar prejudicando o Baba Vibuta aí que está querendo ganhar. Mas bom pra gente que o cara é o outro time, não é o nosso. Vamos continuar farmando aqui. Somos com 3 kills. Zero morte, zero assistência. Tá boa. O Reme não tem nenhuma. Só usando o nosso Q. Olha a distância aí, galera. Onde que eu tô? Olha a distância que pega. É muito ruim. A maioria dos caras é... Alguns dos caras que já viram algum caso, que é bater de pé. Não precisa, galera. A gente fica assim, ó. Na popola. Se o cara virar, você usa o seu W pra poder se defender. Não é que precisa assim, tá assim. Porque o W consome muita energia. Você fica... Você fica só pokeando, cara. Olha a distância, olha. A armadura vem, onde que tá a armadura dele? Debaixo da torre. Olha o que eu tô vendo. Muito. Ele já tá com a metade do HP, tá vendo? Tudo só. Só eu, porque ele pokeando com as coisas. A gente sai de mana aqui, né? De blue. Blah, 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 blah. Então, eu vou exagerar, se tá vendo que eu tô exagerando aqui, ó. Que delícia. Exagerando mesmo, porque eu tô de blue. O custo de mana é pouco. Basicamente, usando uma traição de mana, minha mana não sai do ano. Também tem a passiva do Ek, que é isso, que recupera um pouco de mana quando você destrói uma... Você mata uma... Um minion desse daí, recupera um pouco de mana. E com blue, mana é era, cara. Ó, uma traição de outra, eu não recupero a mana. E só no Q, ó. Vamos dar um, só perguntar o Wesley, desculpe, pra poder ficar mais rápido. Galera, eu não queria ter gravado esse áudio aqui, né? Por esse tutorial, porque a galera andaram reclamando do áudio. E com razão, porque eu tava usando um microfone bem vagabundozinho aqui. Só que eu comprei um microfone profissional, que a galera utiliza nesse canal aí, no bloco da vida. E está chegando sexta-feira. E assim que chegar, eu vou fazer o unboxing dele pra vocês. Vai ser legal. Nunca fiz um unboxing de nada em minha vida. Vai ser legal. Gostei da... De vocês. Eu vou fazer daqui, rapaz. Isso, valeu. Me assustou muito com esse seu bloco de pedra. Toma gente medo, gente. Oh, senhor. Vamos guardar aqui. Então, gostei muito dos feedbacks de vocês. Porque a maioria das pessoas me dão. Eu gostei muito da galera dando feedback. Falando o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Dando sugestões. É isso aí. O blog é da gente, galera. Esse blog aqui é nosso. Esse canal é nosso. Me blog não. O canal é nosso. Estamos aqui mesmo. É o canal de amigos. Tanto é que a galera, quando quer jogar comigo, eu falo. Me adiciona. Eu jogo mesmo. Não sou aqueles caras que falaram. Adiciona aí que a gente vai jogar. Não. Vou dar um caixa. Oh, hora de último. E aí eu comprei o microfone. Sexta-feira ele tá chegando. Paguei até pro CEDEX, pra ver mais rápido. Então, vamos fazer um boss. Espero que consiga isso nos altos profissionais. Estou com algumas ideias bacanas que com esse microfone vai ficar fácil de poder fazer. Então, vamos ver. Nosso canal vai vir com as novidades interessantes aí. E a galera tá dando muito feedback, muitas dicas. E eu anoto tudo. Não pense que eu não anoto não, que eu anoto tudo. Coitado. Opa, caiu top. Boa, boa que hora. Sua equipe destruiu os gatora de amar. Estamos com 12.5 de gold. Já já vamos bater. Vamos aproveitar. Vamos afarmando. Porque eu gosto de não estar concorrendo. Porque o remer tem uma facilidade muito grande de levar a torre, cara. Ele pega três armadilhas dele ali, bota e avança rapidinho a lente. Então, eu aconselho sempre que se estiverem a mão do contrário de fazer isso. Adianta bastante a lente. Então, vai dar pra poder fechar aqui o bastão das eras. Mas, vamos focar agora. Não, não, não quero pegar o cajado do arcanjo. A maioria dessas pessoas pega. Eu vou pegar o cinto de diante e pegar a varinha explosiva. Porque vai me dar dano a varinha. E defesa. Já que as lentes estão caindo. A gente vai precisar um pouco de defesa pra poder se perder. É óbvio. Voltando aqui pra bagaça. O miseravão aqui. Eu falei ok. Já levou a metade de nossa torre. Não vai ficar assim não, viu? Eu vou atrás de você. Vou explodir a sua cabeça. Vou explodir o cinto. E aí é ok. E aí não tem IEA aqui não. É o IEA não. Mas suas três armadilhas de verde. Você precisa ser noob. E aprender de correr. Porque não se coloca uma armadilha do lado da outra não. Ou o malandro. Sua equipe destruiu o motor. O malandro do criado com o vovó. Que não sabe nem usar as armadilhas do mundo. Geralmente coloca no formato de triângulo. Afastado até pra não permitir que seu inimigo. Leve suas armadilhas rapidamente. Imagina você colocar as duas uma do lado da outra. E aí é o que? É uma IEA não. Doar o faraúdo de sua salvação. Uma salvação. Doeu, viu mãe? Perceberam que eu não deixei ele farmar, né? O farm dele tá uma porcaria. Boa mãozinha. Ninguém pra dar um KSzinho não. Tô sentindo falta de dar um KS. Tô sentindo falta de roubar um kill. Que a morte inverte a todos nós. A todos nós. Depois daqui galerinha. A gente pode tá fechando o... O Relay. Depois vamos fechar a bota também. Aí vai depender. Eu ainda não fechar a bota. Porque o jogo tá relativamente tranquilo. Sem ganks aqui. O jogo deles. Praticamente não gastou a gente. Nós também não gankou, né? Gankou uma que deu uma suspensão maravilhosa. Duas vezes na realidade. Uma logo sem o jogo. E depois tem gente que eu acho que ela que tinha. O dele só vim aqui uma vez. Vai no top. Eu estou com raiva até hoje. Aquela aqui. Olha ela não vai esquecer durante uma semana. Vai passar a rumora aí. Aquela KS me paga. Aquela KS me paga. Olha ela tá com raiva. Olha o time rolando a F aqui. Vamos citar. Como, mano? Deixa eu roubar essa aqui. Matou muito rápido. Olha a minha cara. Gisela que vai poder me pegar aqui. Passou Tô com flecha ainda, então vou continuar aqui na manha Quando você vê seu inimigo vindo assim pra cima, galera? Suspeito Se ele tá o tempo todo recuado, suspeito que tem alguma merda ali, ó Opa aí, pula! Aqui é a ninja parkour, minha filha Pulei, flechei, pulei, rolei no chão Ó, gente Venha não Ajuda aí, galera E aí Valeu, mano Então, galera, fechando já a mente aí, Arkan não vou fechar o cajado de Rilae Depois a gente vai fechar abaixo da Eres Depois o fasto pra volta e depois o Rabadoon Ou o cajado de Arkan, a gente vai ver se ele vai completar o jogo Zoeira, cara! Nossa, o Jango, zoeira O cara é muito opesaço Joga pra caramba, jogando muito ele muito 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 e olha esse também bola dex e o zoeira não tá de zoeira não zoeira tá jogando pra valer a vera não é zoeira não tá jogando a vera ele aí oi 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 então Hey alguma vez você batiu comigo mas é um oi 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 mas não devo estar Mas foi boa, levamos a torre. Ouça a lamentação dos que se perderam. Não dá pra fazer ainda nada, né? Fechamos certo ninguém lá e depois baixamos a eras. Depois do que, sempre vamos focar no nosso velho. Não dá nada a lembrar. Esse Heimer tá muito adiantado, né? É meio bagunceiro ele, na moral. Sozinho. A morte é uma canção que todos ouviam. Ele vai morrer, ó. Ele não vai morrer, ele já é. Muito fofinante, cara. Blau, blau. Blau, blau. Os fiéis nunca tem ganhado. Vou lhe falar o glitch. No fim de tudo, somente os mortos permanecerão. Vamos, base. Acho que dá pra fechar. Pra soltar. Fechou bastante assim. Pode ser maravilhoso. A gente pode fechar a bota. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Como é que vai... Aí vai depender de como é que vai ficar a surfar. Dominando. Então vamos voltar aqui, né? Quatro. Quatro. Zero mortes. E uma assistência. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Opa. Vai pra onde? Luta nele. Não vai pra lugar nenhum. Ah, meu Deus. Opa. Mas como é que esse cara morreu, velho? Caramba. Não tô quaisquer topo nesse não. Isso daí foi de uma cama das brabas, viu? Vamos botar daqui. Quem matou mal ou qualiza? Não dá. Já se wied. Tá pra trás. Vai matar deus. Não é totalmente de motorinho daí, ó. Cadê essa? Só doquei nela você viu. Eu vejo que em cima da Vine. Ela explodiu ela. Opa! Mais uma assistência. Agora não. Agora sai, sai, sai. Eliminado. Sai, sai, sai. Não, será que vai sair? Tá louco que eu vou ficar assistindo assim. Sai, morra. Sai, morra. Não foi eliminado. 5 barra 0, barra 3. Vamos ver o boost aqui. Tá legal. Poderia ter sido melhor. Naquela hora que eu dei, era pra pegar uma kill, não pegou. Sua torre foi estrela. Ah, tá legal. E GG, galera. Espero que vocês tenham gostado. É o ponto de conferir essa partida. Fica a dica. Assine o nosso canal aí. Compartilhe.